Fala, galera, beleza? Amorou dinheiro na área, mercadinho caindo mais um pouco em quarta-feira de Copom, tá? Mas aqui o vídeo é mais ligado à política hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa matéria maravilhosa da Infomoney, que é sobre um milagre que pode acontecer, né? E aqui eu vou girar o botão para o máximo do otimismo, tá? Mas na realidade a gente não espera muita coisa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, deixa o like, se inscreva, comente e compartilhe. Se siga lá no Instagram, arroba o Pai Peter, entre no Telegram na descrição, né? E claro, quiser virar membro do canal, botão seja lembro daqui abaixo. Vamos lá, galera. Enfim, Lula antecipa debate sobre revisão de gastos, né? Será que finalmente nós estamos chegando na época que o governo Lula fará uma revisão de gastos, né? Que é uma frase que parece que ela não combina, né? É uma frase que ninguém imagina, tá? Por quê? Porque até agora, um ano e meio de governo aí, a gente só ouviu sobre taxação, 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 que em outras palavras é aumento de arrecadação, que em outras palavras é o pobre se fudendo. Essa é a palavra correta, né? Pagando mais imposto, né? E aí a própria matéria aqui agora traz, mas fogo, amigo, gera incertezas. Vamos dar uma esmiuçada, porque é importante. Vamos deixar o otimismo bem no máximo, mas vamos ser sinceros aqui, tá? O presidente autoriza a equipe econômica a levantar despesas passíveis de cortes, mas críticas dentro da base aliada e impactos políticos das medidas podem ameaçar a magnitude do ajuste, né? Ou seja, já tá meio que nascendo meio morta, né? É meio confuso. Você vê que a base é contra a revisão de gastos, galera. Você consegue fazer uma comparação do governo com a sua própria casa, né? E se você está tendo déficit, se você está tendo problemas com as contas, a primeira coisa que você faz é redução de gastos enquanto você procura aumentar a sua renda ativa, tá? Só que diferente do governo, o governo não gera riqueza, né? O governo só arrecada, tá? Então o governo não tem a opção de aumentar a sua renda ativa, a não ser que ele arrecade mais imposto que no fim só o nosso dinheiro, né? Ou seja, o ser humano, o brasileiro, pagador de imposto, quando ele tem aumento de gastos, ele vai lutar para reduzir esses gastos. É a primeira coisa que ele fará. Depois ele vai focar ali em um aumento de renda. É o caminho mais natural. Você nunca pensa, pô, aumentei meus gastos aqui, preciso aumentar minha renda. Não, porque aumentar a renda no Brasil já tá difícil, né? No dia só tem 24 horas, você já tem um monte de coisa, você já paga imposto por metade do ano até começar a ganhar alguma coisa, né? Então, sempre pensamos em redução de gastos, mas o governo Lula, aparentemente, sua base aqui é meio contra, tá? Vamos lá. O fracasso do debate sobre mudanças nas regras do uso de crédito do PIS e da COFINS, né? Para quem não sabe, Programa de Integração Social, o InfoMoney faz um bom trabalho aqui de trazer o significado, né? Contribuição para financiamento de Seguridade Social. Quando você lê o significado da sigla, fica mais gritante, né? Mas, enfim, a devolução da medida provisória, que buscava compensar as renúncias de receitas geradas por desonerações, trouxe à tona o discurso... Olha lá agora, hein? O discurso do empresariado de que o ajuste fiscal pelo lado das receitas, ou seja, ficar aumentando arrecadações, se aproxima de um limite tolerável para o setor produtivo e possível para condições econômicas do país. Olha, galera, para ser sincero, já passou desse limite. É que o Brasil, ele realmente arregaça, ele abre a perna e dane-se, né? Toca lá, tá? Então, TV, o próprio mercado que já está sendo muito paciente, já está falando, ó, já chega, né? Avaliação e COO dentro do próprio governo, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reconhecendo o esgotamento das opções da estratégia de equilibrar as contas públicas a partir do incremento de arrecadação. Seu discurso por uma agenda de revisão de gastos ganhou holofotes, e agora conta com a aproximação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ou seja, por isso que eu falei, vão os deixar o otimismo bem alta. E pode ser que nós estejamos enxergando algo inédito e inesperado o governo Lula, que a gente tanto pediu, que é focar nos gastos e em suas reduções, tá? Uma discussão preliminar sobre o assunto ocorrente dos integrantes da Junta de Execução Orçamentária, grupo composto pelos dois, além dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da gestão e da inovação em serviços públicos, Esther Dweck, não sei se fala assim o nome, tá? E o próprio Lula, na última segunda-feira. No dia seguinte, o mandatário deu sinais em múltiplas direções durante a entrevista à rádio CBN. Eu não me engano, não sei se foi aquela... Bom, segunda-feira não foi 18, né? Mas beleza. Não sei se foi aquela entrevista maluca dele lá, que ele falou um monte de asneira, né? Mas enfim, por um lado. E se não gostar de gastar aquilo que não tem? Começou, galera. Começou a patifaria agora da matéria. Você vê que tá senil já, né? Reforçou o discurso de compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Diz que não há nada descartado de não ter mão no cardápio de revisão de gastos, né? Que pode indicar uma inflexão em relação à postura até o início do ano. Você vê que loucura, cara. Só essas quatro linhas aqui... Pô, dá pra ficar uma hora criticando isso daqui, né? Você vê que uma coisa vai... Ele fala uma coisa e faz outra, né? Pô, o Lula falou que não gosta de gastar aquilo que não tem. É um soco na cara do pobre, cara. Tem que pegar o pobre que voltou nele e mostrar isso daqui pra ele. Aí você mostra os gastos lá com móveis do palácio. Isso é só um dos escândalos que me vem à cabeça. É insano, né? Por outro, repetiu que eventual ajuste nas despesas não recairá sobre a camada... Tudo recai sobre a camada mais pobre. Isso aqui é um absurdo, né, galera? Tudo acaba recaindo nas camadas mais pobres. Não tem jeito. Seja arrecadação ou enxugar gastos, galera. Porque sempre é repassado pro mais pobre. Isso aí é óbvio, tá? Mas enfim... Repetiu que eventual ajuste nas despesas não recairá sobre a camada mais pobre da população. Já tá fazendo demagogia, né? Óbvio, tá preocupado com a popularidade. Isso entrou novos ataques a grupos econômicos que abocanham parte expressiva do orçamento público por meio de benefícios fiscais. E beleza, aqui também sou contra, tá? Essas exclusividades fiscais aqui são bem questionáveis, pra falar a verdade, né? Apesar de discurso pertinente, o governo tem tido dificuldades de obter novos avanços sobre os chamados gastos tributários, sobretudo após a difícil vitória no STF, no caso das desonerações das 17 setores econômicos e milhares de municípios, com a exigência da busca de uma fonte de compensação para as novas renúncias de receitas, né? Olha lá agora. O que me deixa preocupado, olha essa frase, questão que eu li até aqui, depois eu parei, tá? O que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar são as pessoas que têm 546 bilhões de isenção, desoneração da fora de pagamento e isenção fiscal. São os riscos que apoderam de uma parte do orçamento do país e eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. Mentira, mentira, porque eu e você que está assistindo aí, nós também concordamos que o governo, o executivo, nosso federal, tem que parar de gastar. Não são as pessoas que concentram a riqueza. Qualquer um, com um pouco de análise crítica e séria e boa-fé e imparcial, enxerga que o governo precisa enxugar gastos, tá? Os impostos já bateram recorde, né? Recorde, na verdade. Nós precisamos enxugar gastos, tá? Então, mais uma fala maluca, totalmente parcial e cega do nosso presidente. Então, é isso, tá? É isso. Segundo Lula, o governo federal trabalha para apresentar ao Congresso Nacional em cerca de 22 dias um conjunto de medidas focado no lado das despesas. Cruza o dedo. A equipe econômica tem que me apresentar as necessidades de corte. Ontem, quando vi a demonstração da ministra Simone Tebbit, eu disse a ela que fiquei perplexo. A gente está discutindo corte de 10 bi, 15 bi, 12 bi aqui, e, de repente, você descobre que tem 546 bi de benefício fiscal para os ricos deste país. Como é possível? Simples, né? Porque eu entendo, eu sou contra a ponta. Isso daqui é a ponta, tá, galera? Falando de um jeito bem raso, tá? Benefício fiscal é a ponta, tá bom? Do problema. É uma consequência do problema. A causa do problema são altos impostos e um sistema tributário absurdo, maluco, né? A moeda que não vale nada, né? Enfim, dá para ficar também falando aqui N coisas. Então, assim, isso daqui é a ponta do problema, que também é um problema. Não deveria existir isso, mas existe, né? Porque existe. Cava o que você acha. E a culpa é sempre do governo. Não tem segredo, tá? Nós vivemos um caos tributário no país, né? Tenta empreender. Tenta empreender sem uma contabilidade por trás. Tenta. Vê o que acontece com a sua empresa. Não dá, tá? E deveria dar, né? Nós deveríamos ter um sistema tributário que você lê lá o que tem que ser feito, você calcula rapidinho lá porque você sabe matemática básica e acabou. Mas você não consegue. Por quê? Porque nós vivemos um pandemônio tributário no Brasil. E, sendo sincero, nem essa reforma tributária vai resolver isso, provavelmente, tá? Mas vamos lá. O discurso de Lula sobre corte de despesas, no entanto, que concentrou na revisão de possíveis fraudes e concessão de benefícios indevidos em políticas públicas existentes. Se eu tiver as informações corretas e tiver alguma coisa errada, o que estiver errado vai ser consertado. É, fala pra inglês ver, galera. É isso, né? Se tiver alguém recebendo o que não deve receber, vai parar de receber. Se fosse fácil assim, o país estava consertado já, né? Os gastos exacerbados do governo teriam já diminuídos, recadações não precisariam ser feitas, né? Mas, enfim. Mas eu quero ver porque acho que o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é que a parte mais rica tomou conta do orçamento porque é muita isenção, muita desoneração. É muito benefício fiscal sem que haja reciprocidade para o mundo do trabalho. É um absurdo, né? É um absurdo ele falar isso. É um absurdo. Ele quer culpar a galera que emprega. Essa é a verdade. O Brasil, se você deixar o Lula decidir tudo, nós estamos rumando para um país sem empregadores, basicamente. Então, vamos expulsar todos os ricos, vamos chamar de ricos, os empresários que geram emprego no país. Vamos expulsar todos do país. Vamos lascar essa classe. E aí a gente fica sem onde trabalhar. É tipo o papo da regulamentação dos aplicativos. Vamos pegar essa galera que está fazendo seu sustento no Uber, no eFood, e vamos fuder com eles também. Vamos deixar eles desempregados. Vamos inviabilizar essa receita que eles tiram mensalmente, colocando o quê? Leis trabalhistas. Vamos lascar esse cara. Esse cara não merece ganhar o que ele ganha agora. Vamos colocar um salário mínimo aqui. Vamos colocar um valor bem menor. E vamos lascar com ele. Você vê, o cara que fala que é a favor dos pobres, ele não pensa. No fim, ele é contra o pobre, né? Ele está, na verdade, gerando mais desemprego, mais dificuldade econômica para o país. E já falei, hein? Eu falei isso desde a pandemia. Economia mata mais do que qualquer pandemia, vírus, etc. É que mata e não é noticiado. Mata e ninguém vê. Porque não dá clique. Não dá view. Não dá ibope, tá? Mas economia mata mais que tudo nesse mundo. Porque é a morte cega, né? Enfim. Se você não entende isso, procure entender. Economia mata. Mata de várias maneiras. Não é só no mais pobre. Mata na classe média também, tá? Tente entender um pouquinho a magnitude de uma economia fracassada, né? Aumenta a criminalidade, enfim. A falta de detalhamento sobre as medidas que poderão ser implementadas no calendário legislativo apertado em um ano de licenças municipais e a pressão contrária dentro da própria base aliada do governo a revisão de despesas gera incerteza sobre o potencial de tal agenda. Você vê? Aí tem outras críticas a serem feitas aqui que é esse papo de agenda apertada, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Os caras trabalham três dias por semana lá. Enfim, né? Entre algumas iniciativas ventiladas, a possível desvinculação de programas sociais ou benefícios previdenciários do salário mínimo ou a revisão dos pilos constitucionais de saúde e educação. Já tem sofrido fortes críticas na esquerda. Mas não tem o que fazer. Tem que enxugar gasto, né? Quem dera a gente não tivesse um Milley aqui, né? Quem daí aplicava o remédio amargo logo e depois virava pro melhor, né? O PT, sigla de Lula e de principal legenda da base de apoio atual à administração já marcou posição crítica ao movimento de revisão de gastos. Quer dizer que os próprios ministros e governo ali que estão nas cadeiras estão brigando com a sua base, né? Olha lá, o que exerce pressão contrária a movimentos mais expressivos nessa agenda. Ou seja, o partido, o PT não quer resolver o país. Ele quer só narrativa. É só narrativa. Dando-se a economia. Faz acontecer. Imprime dinheiro aí. Em nota divulgada na segunda-feira, o partido fala em uma forte campanha especulativa e ataques ao programa de reconstrução do país com desenvolvimento e justiça... Meu, ataques ao programa de reconstrução do país com desenvolvimento e justiça social. Que justiça social? Que o arroz está 50 conto. Que justiça social que o pobre não consegue mais comprar nada. Que justiça social, cara. Pelo amor de Deus. E nega a existência de uma crise fiscal. Ou seja, o PT... O PT diz que não existe crise fiscal. O resto do mundo não só diz, como reage e mostra em números, em reações à própria Bolsa de Valores como existe. E aí, quem está certo? O PT? É a palhaçada, né? No mesmo texto, a Comissão Executiva Nacional do PT diz que a agenda de ataques ao governo visa tirar dos pobres para manter o privilégio dos ricos. E aí, encerra. Diante desse cenário, o Partido dos Trabalhadores reafirma seu compromisso com a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Educação sucateada, saúde sucateada. Se você aplaude o SUS, meu, parabéns. Você é um pateta, tá? Você está aplaudindo migalhas. Você apoia a política de migalhas que tem feito sucesso no Brasil, tá? Pare de aplaudir migalhas. Lute logo por algo bom, tá bom? Tudo isso é uma porcaria. Não resolve nada. Se você aplaude isso, você aplaude migalhas. Você não sabe o que é bom mais. Você está cego enviesado na paixão, na narrativa, né? E educação nem se fala, né? Educação nem se fala. Só visitar uma escola pública. Eu fiz escola pública no ensino fundamental. Sei bem como é que era, né? Horroroso. A política de aumento real do salário mínimo e sua vinculação às aposentadorias e benefícios da previdência e assistência social. São conquistas históricas da classe trabalhadora e da sociedade brasileira perante as quais não cabem retrocesso. Tudo que vai contra a narrativa deles é retrocesso. Qualquer mudança é retrocesso, né? A avaliação da equipe da análise política da XP Investimentos, os episódios recentes marcam uma tentativa do governo de aproveitar a conjuntura para casar o debate das desonerações com cortes e despesas, a despeito dos obstáculos postos. O Lula avançou dentro do que temos dito que é o discurso possível para esse governo de combater gastos indevidos e corrigir distorções sem sacrificar os mais pobres. Sempre usando... Nossa, é nojento isso, né? Sempre usando o pobre, né? Como arma de argumentação, né? É nojenta, né? Alguém cai nessa narrativa aí? A entrevista que deu pode ser lida como um passo, como um passo, além da direção do que o Haddad tem verbalizado desde semana passada, o endosso público à revisão de gastos, mesmo que sem definição do que será colocado como proposta concreta, ponto um, né? Mas lembrar, galera, uma opinião bem pessoal, tá? Isso aqui é só uma opinião mesmo. Se você ganhar, sei lá, vamos colocar uns 12 pau por mês, você ainda é pobre, tá? O Brasil está complicado nesse nível. Imagina a galera do salário mínimo, tá? O que falta ainda é a sintonia interna sobre quais serão as medidas, se é possível mudança em piso de saúde ou se será pelo caminho de revisão cadastral de BPC, enfim. É preciso que a JTO, né, se ajuste internamente e construa alternativas mais sofisticadas que simplesmente acabar com benefícios, né? A ideia, enfim, aí vai ter algumas ideias aqui que daí leiam a matéria na íntegra aqui, é claro, tá? Mas é isso, galera. Aparentemente, algum tipo de milagre pode acontecer. Mas você vê que até a base do governo continua cega. E é isso, galera. É isso, tá? Acho que já teci muitas críticas aqui. Imagina alguém que ama o PT vendo esse vídeo. A verdade dói, né? Vai machucar. Mas assim, Lula sempre debagou com discursos malucos, né? Viajando na maionese, como sempre, né? A gente precisa tirar esse cara em 2026, tá? Qualquer coisa é melhor do que Lula. Por isso que eu falo. Eleição, galera, vote no menos pior, tá bom? Não deixe de votar. Não anule. Pense, coloque a economia como principal e vote no menos pior. Sempre, tá? A gente vote no melhor no primeiro turno, mas no segundo turno tem que ser menos pior. Não tem jeito. Senão você vai ser governado por isso aqui, tá? E aí faz o L. Beleza? É isso. Pense nisso. Comente isso. Tamo junto.